A TV Channel Network nas melhores plataformas de streaming do mundo, agora na Soul TV, na palma da mão com o celular, na Smart TV, a TV Channel Network com uma programação 24 horas com nostalgia, com séries, desenhos e música. O mundo todo, agora assiste a TV Channel Network, agora na Soul TV, TV Channel Network, do Brasil para o mundo.